Eu posso deixar cada foto, 3 segundos, o tamanho da tela, tá bom. As páginas. E os prédios alivados, o jeito que eu fiz, aqui direto nele, e o esportar, que é bacana. O esportar, aí que tá o lance. Eu pego e escolho o tipo de vídeo que eu quero. Aí eu pego e coloco. O tamanho da tela, por exemplo, eu vou botar para o celular. Para ser rápido. Eu posso escolher outros tamanhos, muda a qualidade. Eu personalizo, aí eu posso pegar e escolher o tipo de vídeo. Eu vou colocar, ó, 3G, para o MP4, que é o mais comum, para o iPhone, né? Aí eu vou deixar aqui. Eu vou colocar aqui na área de trabalho. Ok. Aí eu salvo. Aí ele vai exportar essa minha apresentação. Aí eu, depois, como eu tenho e-mail, você tem e-mail, você tem e-mail? Claro. Eu vou até continuar aí para os outros vídeos aqui. Deixa ele exportando. Aí eu vou pegar e vou... Falar nisso, aproveita o navegador do próprio Apple. Depois tem e-mail? É magbig. Tá. Magbig. Ah, aqui ele exportou. Magbig.com. Arroba gmail.com. Sua senha, você coloca aí. Senha pessoal. Toma cuidado, senão ele decora e... Dá para fazer o medinho, rapaz. Ok. Aí já está confiando tudo automático. Aí depois que fala do navegador do Taipo... Sim, então, entendeu? Ele já confiou tudo automático, muito rápido. Assim, o Hotmail faz isso também. É muito simples a configuração, não tem mistério. Aí está pronto. É só a caixa de entrada que ele mostra para vocês os e-mails. Eu posso ficar em receber, se ele vai me receber os e-mails. Se tiver alguma coisa, eu vou colocar esse e-mail. E deixa eu ver se ele recebe alguma coisa aqui. Ou que já tiver. Ou que já tiver. Eu vou fazer um teste aqui. Eu vou enviar para você aquele próprio vídeo que eu dei agora. Mais de vídeo, né? Aquele vídeo que eu exportei lá, que eu criei, ó. Olha ele. Você colocou na área que você viu. Na área de trabalho, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.